Olá, boa noite. Senado escolhe o líder do governo para a relatoria da PEC dos precatórios. O projeto deve ser votado até o dia 1º de dezembro. Esse é um dos destaques do Jornal do Estado, que começa agora. Moradores do Feitosa fecham a principal avenida do bairro em protesto às altas contas de energia. Bombeiros resgatam corpo de adolescente que morreu afogado em açude de Arapiraca. Obra de revitalização da Praça Sinibu altera itinerário de ônibus na região. Essas e outras notícias agora no Jornal do Estado. E uma ótima sexta-feira para você. Já um bom início de final de semana. Hoje é dia 12. Olha, motoristas que tentaram trafegar pela avenida Governador Laminha Filho no final da manhã de hoje enfrentaram dificuldades. É que os moradores do Feitosa fecharam a via em protesto às contas altas da energia elétrica. Olha. Seu Jorge França é morador da Grota das Piabas. Ele participou do protesto contra o aumento na conta de energia elétrica, que, para ele, está sendo exorbitante. O país é ecotorial, está maltratando com a gente aqui na Grota. Depois que eles botaram essa luz aqui na Grota, os absurdos tão grandes que estão chegando de iluminação pública, as taxas tudo altas, quer dizer que nós estamos pagando tudo que é botado, né? Entendeu? Aí nós estamos recritando sobre isso aqui, esse estalão de energia que está muito alto. Gente que vive da Bolsa Família não tem condição de pagar um total desses de energia. A última veio 400, mais de 400 reais. 403 reais e 35 centavos. E a outra 528 reais e 31 centavos. O morador denuncia que sequer a companhia deixou o contador funcionando corretamente. Eu não sei o que eu estou consumindo, o que não está marcando o que eu consumo, o que eu deixo de consumir. Entendeu? A reclamação por aqui é unânime. Essa dona de casa também se assustou com o valor cobrado. Quem recebe, vamos dizer, um salário mínimo, como é que paga? 300 reais de energia, 300 e pouco, que teve casa que veio 600 reais, mas 300 reais de aluguel. Então a gente vai tirar o nosso pão sagrado da mesa para poder pagar energia. A gente não está fazendo protesto, não é para a gente não pagar energia, a gente quer pagar energia, é nosso direito. Porém, a gente quer pagar o certo. Não um absurdo desse. A avenida Governador Laminha Filho, no bairro do Feitosa, só foi liberada após muito tempo de negociação com a polícia militar. Este vereador vai se reunir com os moradores e Equatorial para encontrar uma solução para o problema. A senhora me relatou ali que chegou, conta até de mil reais na casa dela. E tem situação que o relógio não foi nem instalado. Então, entramos em contato com a empresa, a empresa ficou de receber uma comissão de 10 moradores, eu vou junto para a gente ver o que está acontecendo, para trazer, diminuir essas contas que esses moradores estão pagando. É, de fato, isso tem que ser revisto, viu? Porque ninguém consegue mais pagar contas altíssimas, como a da energia, no valor, como foi mostrado na reportagem. Por meio de nota, Equatorial Alagoas informou que a tarifa de energia é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEL, e que cabe à concessionária garantir um fornecimento de energia elétrica seguro e de qualidade para todos os seus clientes. E que o cliente que quiser solicitar a revisão do valor da fatura pode fazer nos canais de atendimento da distribuidora, que são 0800-082-0196, ou WhatsApp, que é o 2126-9200. E ainda pelo site, que é o www.equatorialalagoas.com.br. O Corpo de Bombeiros resgatou na tarde de ontem o corpo de um adolescente de apenas 12 anos que estava desaparecido após ir tomar um banho em um açude na cidade de Arapiraca. O Arão José vai contar como foi essa tragédia. Olha isso. Foram quase 24 horas de angústia e de um trabalho incansável da equipe do Corpo de Bombeiros. Mas, infelizmente, o adolescente Miguel Henrique da Silva, de 12 anos, foi encontrado sem vida. O afogamento aconteceu no açude da Bica do Nestor, no bairro Primavera, em Arapiraca. Testemunhas relataram que Miguel e dois amigos, após jogar futebol, decidiram pular o muro e tomar banho. As roupas e as sandálias do menino foram encontradas no local. A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros chegou a iniciar as buscas ainda na quarta-feira. Mas, em virtude do horário e da visibilidade, o trabalho foi suspenso e retornou na manhã de quinta-feira. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra é exatamente o meio a qual essas crianças ou adolescentes costumam nadar, que são rios, açudes, a gente não sabe o que a gente vai encontrar no fundo desse rio, desse açude. Você pode ter pedra, você pode ter galho de árvores, você pode ter veículos, motos. Um dos outros garotos, que estava na companhia de Miguel, também se afogou, mas conseguiu se salvar. Essa não foi a primeira morte registrada nessa barragem. Recentemente, um homem levou seu cavalo para dar banho e acabou morrendo afogado. Inclusive, em virtude do perigo, o atual proprietário construiu um muro para evitar que as pessoas invadam o terreno e novos acidentes aconteçam no local. Dados da perícia oficial de Alagoas apontam que só este ano, 80 pessoas morreram afogadas. Em 2020, foram 128 mortes. A maioria dos casos aconteceram em rios, açudes e barragem, locais onde não existe uma unidade do corpo de bombeiros. As dicas que a gente pode dar para a população, nunca ir sozinho, tomar banho de rio, não permitir que crianças vão brincar sozinho também, de forma alguma. Criança sempre deve estar acompanhada. Que história triste, né? Um final infelizmente infeliz. Uma obra nas imediações da Praça Sinibu, aqui em Maceió, vai alterar o itinerário dos ônibus que circulam na região. Mas os passageiros não têm com o que se preocupar. A mudança será bem simples. A mudança vai ser neste trecho onde o asfalto foi retirado, que fica no entorno da Praça Sinibu, no centro de Maceió. Essa mudança é válida apenas para os ônibus. Alguns ônibus que vinham da parte da Avenida da Paz entravam aqui na Sargento Benevides, passavam por trás da antiga reitoria e acessavam a Avenida Buarque de Macedo. A partir de agora, eles vão continuar vindo pela Avenida da Paz, vão passar direto aqui, Rua do Imperador, fazer a parada aqui, que fica a 50 metros da outra, não tendo nenhum transtorno para o usuário. Entrar aqui na Travessa 16 de Setembro, onde é o TRE, voltar a circular pela Buarque de Macedo sem causar nenhum perjuízo, nenhum dano ao usuário do transporte. O secretário adjunto da Sedete esteve na praça acompanhando as obras e garante que no local que os ônibus passavam, vai ser construída uma interligação da praça, como foi feita em frente à Biblioteca da Universidade Federal de Alagoas. A ideia é que a gente retome essas duas partes da praça que foram seccionadas por essa via e que a gente faça uma integração desde o Museu Teobrandão até aqui, a Pinacoteca da UFAL. Então a gente vai ter tudo unificado no mesmo nível e a gente vai implantar algumas questões aí também de referência histórica, recuperação do painel ali onde tem o menino mijão e tem algumas citações aí de Jorge de Lima e outras referências que a gente vai retomar. Os parquinhos da praça, ao invés da criançada, foi ocupado por moradores de rua. Um deles dormia na casinha do escorregador. O secretário adjunto confirma que a assistência social já está agindo. Acionamos a Secretaria da Assistência Social que está fazendo um trabalho com eles. Vai iniciar inclusive essa semana, né? Para que dê um suporte e aí consiga resolver essas questões para que não haja nenhuma degradação do patrimônio público. A conclusão da obra da Praça Sinimbu está prevista até o final do ano. Dezembro, janeiro deve estar concluindo porque a gente tem um trabalho também mais minucioso de recuperação do painel, que não é uma coisa tão simples, porque aí a gente vai fazer toda a mosaicagem, então vai demorar um pouco. Mas a gente está prevendo que daqui a um mês, dois meses no máximo, a gente está entregando essa praça aí para a comunidade. A partir de hoje, a Polícia Rodoviária Federal de Alagoas inicia a Operação Proclamação da República. A ação tem como objetivo garantir a fluidez no trânsito neste fim de semana e feriado. O porta-voz da PRF, o Agente Lisboa, gravou um vídeo nos dando detalhes de como vai ser a sua operação. Vejam. Desde a zero hora de hoje, nós reforçamos as equipes e estamos em todas as rodovias aqui, federais de Alagoas, fazendo com que você tenha uma viagem segura. Mas para isso é importante que você tome alguns cuidados. Preste atenção no veículo que você vai conduzir, veja se ele está com os equipamentos obrigatórios em dia, pneus, equipador de para-brisa, veja se os faróis estão acendendo, se estão em boas condições. E você também tem que ter o seu estado emocional de acordo com o que o trânsito exige. Então você tem que estar bem para dirigir, tem que estar descansado, não pode ter ingerido bebido alcoólico, tem que estar atento ao trânsito, não vá se distrair com o celular, não vá se distrair com nenhum outro fator externo que não seja a condução do veículo. Dirije com atenção, não exceda os limites de velocidade e tenha um feriadão tranquilo. O último feriadão que a gente teve, a PRF não restrou nem um óbito aqui nas rodovias federais, o que foi um grande sucesso aqui para a sociedade alagoana. A gente espera atingir esse mesmo resultado agora com essa nova operação. E se Deus quiser vai ser dessa maneira. Olha a atenção você, você vai assistir um vídeo agora que um dos clientes da Nacional G3 fez questão de falar para você aí de casa. Dá uma olhada. Oi, sou a Luzilene. Estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom. Pois é, e se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você não consegue mais pagar o seu cartão que já está estourado há muito tempo, saiba que a Nacional G3 vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções. Porque a Nacional G3, ela não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada, tem descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos, estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo a Nacional G3 nas redes sociais, ou se preferir, você vai ligar de forma gratuita para este número, que é o 0800-888-3211. Liga agora, conversa com a nossa equipe e coloca um ponto final na sua dor de cabeça. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais informações aqui no Jornal do Estado. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal do Estado. Olha, o Senado escolhe o líder do governo para a relatoria da PEC dos Precatórios. O projeto deve ser votado até o dia 1º de dezembro. Quem vem com todas essas informações é ela, a Fernanda Martinelli. Fernanda. Foi anunciado nesta quinta-feira o nome do relator da proposta da PEC dos Precatórios no Senado da República. Será o senador do MDB de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, que também é líder do governo no Senado Federal. Esse acordo foi feito entre o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. De acordo com a expectativa do próprio Fernando Bezerra, o relatório deve ser colocado para análise e aprovado nos dias 23 e 24 de novembro pela CCJ. Logo depois, será encaminhado ao plenário do Salão Azul, seguindo o trâmite de um projeto normal. De acordo também com o senador, essa análise deve acontecer no esforço concentrado, que está marcado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O senador Fernando Bezerra falou sobre a sua relatoria e a expectativa para a votação da PEC. Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no Auxílio Brasil, que já vai começar a ser pago a partir do dia 16 deste mês de novembro. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho a expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com o valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. De acordo com especialistas e os próprios senadores, ainda não há votos suficientes para aprovação do projeto. Serão necessários 49 votos, no mínimo em dois turnos, para que a PEC seja aprovada. Cabe agora ao próprio relator e a toda a equipe econômica do Palácio do Planalto convencer os senadores a ter maioria na aprovação da PEC dos precatórios. Com base nisso, várias reuniões estão acontecendo justamente para tratar sobre esse convencimento e a equipe econômica do ministro Paulo Guedes tem procurado mostrar as razões pelas quais tem pressa em aprovar esse projeto, já que depende dessa aprovação o financiamento do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00, como foi anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Cidadania, João Roma. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Jornal do Estado. Muito obrigado, Fernanda. Com informações direto de Brasília. Olha, a Defensoria Pública de Alagoas está cobrando providências da Secretaria Estadual de Saúde da Secretaria de Saúde de Maceió sobre internamento indevido de pacientes oncológicos no HGE. Segundo a Defensoria, tanto o Estado quanto o município estão descumprindo uma sentença judicial há quase 10 anos. Watson. É verdade. Para você ter ideia, o município e o Estado descumprem o dispositivo desde 2013. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o defensor público Ricardo Melo, que vai trazer informações referentes a esses pacientes com câncer que estão internados indevidamente no Hospital Geral do Estado. Então, a transferência tem que ser de imediato. Perfeito. Veja bem, sob todos os ângulos, é um absurdo essa situação. E nos chama a atenção também que a Secretaria de Saúde do Estado e do município, me parece que não fiscaliza os entes credenciados, porque eles credenciam, por exemplo, Santa Casa, veredas e depois dizem, mas eles não estão querendo receber. Como assim? Não tem as auditorias, está sendo repassado o valor sem a comprovação da contrapartida? Ora, isso é um papel dos secretários, fiscalizar os entes credenciados. Aí não fiscaliza e as pessoas vão ficando 30, 40, 50 dias e indo a óbito dentro do HGE sem o tratamento que precisam. Isso é um absurdo. Isso tem que ser dado um baixa. Por isso, mais uma vez, veja, semana sim, semana não, ou semanas repetidas, temos que ir à Justiça pedir uma providência com força necessária para dar um baixa. É preciso. Eu acho que isso, inclusive, deveria ser uma questão de honra para os secretários que estão naquelas cadeiras, que não serão mais um, mais um do Estado e um do município, que passarão pela pasta e deixarão esse problema para a população. Isso é cruel, inclusive. Um cidadão com câncer no HGE não tem o que fazer, a não ser ficar lá aguardando o dia de morrer ou o dia de ser transferido. E, infelizmente, só tem conseguido essa transferência mediante ordem judicial. Vale ressaltar, há uma sentença desde 2013 que obrigou o município e o Estado a não permanecer com esses pacientes. Ou seja, chegou no HGE dois, três dias, tem que ir para um hospital adequado, os chamados Cacões. Entendeu? Santa Casa, HU, Veredas, não pode ficar lá. Lá é lugar do cidadão que quebrou um braço, um acidente de trânsito, mas um cidadão de oncologia ficar lá, sinceramente, a omissão é gritante do secretário municipal de saúde e do secretário estadual. São nove pacientes que estão lá, eles têm que sair, ou já saíram? Como é que está essa negociação? Olha, isso é volátil. Você tem nove ontem a ontem, de repente tem 15, ou de repente tem 4, porque alguns foram transferidos, outros morreram aguardando. Tem gente que está 25, 30, 40, 50 dias ali dentro. Entendeu? Então, dizer, tem nove, não, isso vai mudando dia a dia. Agora, o fato é, os pacientes com câncer estão ficando no HGE. E as secretarias de saúde, em conjunto, têm que tomar uma medida para colocar um ponto final nessa situação. A população tem sofrido muito. Tem sofrido muito. Então, muito obrigado, defensor, por sua participação com a gente aqui. É uma situação muito séria, que tem que ser revertida imediatamente. Eu volto ao estúdio. Pois é, um caso sério, né? Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o Hospital Geral do Estado não é habilitado para pacientes oncológicos e que essa responsabilidade é dividida pela Santa Casa de Maceió e o Hospital Universitário. Mas os pacientes acabam sendo internados no HGE em razão de o mesmo ser porta aberta. Desse modo, a CESAL entende que a Defensoria Pública do Estado deveria contribuir na cobrança junto aos hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde para fazer frente às necessidades dos pacientes oncológicos. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que faz monitoramento diário dos leitos disponíveis e supervisão hospitalar nos leitos oncológicos diária para verificar a disponibilidade e tempo de permanência dos pacientes. Informou ainda que a transferência de parte dos pacientes não acontece de imediato, também porque muitos estão em fase de investigação diagnóstica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maceió dispõe de pontos de referência para demanda oncológica na Santa Casa que tem 21 leitos clínicos e 12 cirúrgicos. E no Hospital Universitário, com 15 leitos clínicos e 15 cirúrgicos. Com essa informação, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. A todos, um excelente final de semana, bom descanso e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto